O Governo anunciou esta quinta-feira a atribuição de subsídio aos operadores de transportes públicos. O anúncio tendo por base da promulgação do Decreto-Lei nº 18 para 2022, de 19 de abril, pelo Chefe de Estado, sobre a atribuição de subsídio aos operadores de transportes públicos rodoviários, marítimos, aéreos e adquirentes de combustíveis, as atividades agrícolas e pescas. O Ministro dos Transportes e Comunicações, José Agostinho da Silva, disse que a política visa responder ao aumento de preços de combustíveis, evitando ainda as consequências presidenciais à economia e aos consumidores. A política beneficiará os operadores de transportes em todo o território, respondendo desta forma o aumento de preços de combustíveis, face aos conflitos entre a Rússia e a Ucrânia. Os Ministérios de Transportes e Comunicações e do Petróleo e Recursos Minerais estabeleceram já um diploma de forma a simplificar os procedimentos. Apelou por isso aos operadores de transportes públicos que obedecessem os procedimentos existentes. Os operadores de transportes públicos rodoviários, aéreo e marítima são obrigados de preencher os documentos legais a fim de não prejudicar a atribuição de subsídios aos beneficiários. O governo continua a disseminar as informações junto aos beneficiários, demorando a garantir o êxito na implementação do programa. José Araújo, Zerónimo Mounou, na reportagem.